Olá, meu nome é Rita e sou estudante do terceiro ano do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas aqui na Faculdade de Farmácia da Universidade de Pindra. Estou com muitas expectativas relativamente a este evento, dado que é um grande evento relativamente à saúde e acho mesmo que é muito bom estarem estudantes envolvidos no mesmo, porque nós somos o futuro e então é importante nós termos noção daquilo que podemos fazer e quanto mais cedo conseguirmos consciencializar os estudantes da importância deles, acho que vai ser muito bom para o futuro da saúde em geral.